Certamente você já viu uma máquina de lavar roupa em operação, não é isso? Uma das operações da máquina de lavar roupa é chamada centrifugação. E para que serve isso? Bom, a gente sabe que nessa operação a roupa gira mais rapidamente. Agora, qual a utilidade? Vamos pensar assim, todo corpo que faz um movimento curvo, a tendência desse corpo é sair pela tangente, pelo princípio da inércia, não é isso? Então, a roupa que gira dentro daquele tambor, da máquina de lavar roupa, a tendência dela é sair pela tangente por inércia. Só que as paredes desse tambor impedem que ela saia. Mas e daí? Se você olhar com cuidado, essas paredes apresentam furinhos e por esses furinhos a água que está na roupa sai pela tangente. E por isso, depois dessa operação de centrifugação, a roupa sai com menos água. Entendeu? Beleza, agora a dúvida é o que isso daí tem a ver com o exercício que a gente vai resolver, esse segundo exercício aqui da FUVEST, da segunda fase. O princípio que é utilizado é o mesmo. Ele fala que tem um disco que tem um trilho, eu desenhei com esse risco cinza aí, um trilho no disco. Ele gira em torno de um eixo e sobre esse trilho é colocado um bloco de um quilograma. Então vamos pensar, se esse disco começa a girar em torno do seu eixo, junto com o bloco, a tendência do bloco é sair pela tangente por inércia. A gente acabou de ver aí no caso da máquina de lavar roupa. Por que ele não sai? É dito que tem uma mola que prende esse bloco ao eixo. E essa mola tem uma constante elástica de 300 N por metro. Olha, isso é muito importante você entender porque praticamente você já consegue resolver o item A só com o entendimento desse conceito de constante elástica. Bom, a constante elástica caracteriza a mola, toda mola tem uma constante elástica. Agora, o que é isso? Entre aspas, você pode entender como sendo a dureza dessa mola. Porque você tem vários tipos de mola, uma é mais fácil de você esticar, a outra é um pouco mais difícil. E essa constante elástica traduz isso. Então ela diz que a mola, essa daqui desse exercício, tem uma constante de 300 N por metro. Ou seja, se eu quiser esticar essa mola de 1 metro, eu preciso aplicar uma força de 300 N. E isso é proporcional, quer dizer, 1 metro 300 N, 2 metros 600 N e assim por diante. É muito simples, não é? Bom, no item A é pedido para a gente o seguinte. Inicialmente, esse bloco em repouso em cima do disco, está tudo parado, fica a 20 centímetros do eixo. Mas aí quando ele começa a girar, o bloquinho vai tendendo a escapar pela tangente e vai puxando a mola. A mola vai puxando o bloquinho até uma situação em que o bloco fica a 30 centímetros. Entendeu? Então começou a 20, vai até 30 centímetros de distensão dessa mola. Para eu encontrar a força elástica que age nesse bloquinho, basta eu lembrar da lei de Hooke. Não é isso? A fórmula da lei de Hooke é essa daqui. A força elástica é igual a K vezes X, constante vezes o deslocamento da mola. A constante vale 300, é dado no enunciado. E cuidado agora, esse X não é o comprimento da mola. É o quanto a mola destendeu, ou em outra situação, o quanto ela comprimiu. Nesse caso, ela está esticando, não é isso? Então, quanto que ela esticou? Ela passou de 20 centímetros para 30 centímetros. Então é só subtrair, 10 centímetros. Vou escrever aqui, para a gente lembrar depois, mas não esqueça que, neste caso, como a constante elástica foi dada em metros, eu tenho que escrever esses comprimentos aí também em metros. Então, vou escrever lá, constante, 300 que está aí, passou de 0,20 para 0,30. Então, 0,3 menos 0,2. Está aí. Essa subtração que está aí é o X, é o quanto aumentou a mola, 10 centímetros. Então, isso daí vai dar 0,1 vezes 300, vai dar 30 N. É a força que a mola está aplicando no bloquinho, para que ele não escape, não saia pela tangente. Tente fazer você aí, supondo que você não tenha lembrado da lei de Hooke. Mas que você tenha entendido direitinho aquele conceito da constante elástica. Nesse item B, é pedido para a gente calcular a velocidade angular desse bloquinho nessas condições. Vamos começar assim. No início, eu tenho que entender que essa força que a mola aplica é uma força que puxa o bloquinho para o centro, não é isso? Para evitar que ele saia pela tangente. Então, essa força é denominada força centrípeta. Ótimo. Bom, e aí o que tem a ver a força centrípeta com essa velocidade angular? Acontece que a expressão da força centrípeta é essa daqui. F igual a massa velocidade ao quadrado sobre o raio. Tem que saber, não tem jeito. Agora, essa velocidade que aparece ainda não é o que ele pediu. Ele pede para a gente encontrar a velocidade angular, que é ômega, né? A gente geralmente representa por ômega e ele deu a velocidade linear. Aí você tem que lembrar, uma segunda expressão, que é a relação da velocidade linear com a angular. Ou seja, V igual a ômega R. Se eu substituir no lugar do V, nessa expressão aqui da força centrípeta ômega R, vai ficar assim, olha. Força centrípeta é igual a massa vezes ômega quadrado vezes R quadrado, né? Porque o V está ao quadrado, dividido pelo R. Então, simplifica lá o raio. E a expressão da força centrípeta é M ômega ao quadrado vezes o raio. Então, eu vou usar agora essa expressão, né? Porque ela apresenta a velocidade angular que é pedida nesse item. Mas aí é simples, é só fazer conta. Só cuidado para não errar com as contas com vírgula, não é isso? Vai ficar força centrípeta vale 30, a gente calculou no item anterior, é a força aplicada pela mola. Massa do bloco vale 1 quilo. O ômega eu quero descobrir ao quadrado vezes o raio, que é 0,3 metros, 30 centímetros, dito no enunciado. Bom, eu vou passar o 0,3 dividindo. 30 dividido por 0,3, né? Por 3 décimos, vai dar 100, tá aí. 100 igual a ômega quadrado. Portanto, raiz quadrada de 100, 10. Ômega é igual a 10 radianos por segundo. Essa é a unidade da velocidade angular ômega. Significa que a cada segundo, esse bloquinho vai descrever um arco sobre a circunferência que equivale a 10 raios dessa circunferência. No caso, 10 vezes 0,3. É isso aí. Nesse item é pedido para a gente calcular a energia mecânica do sistema massa-mola. Toda vez que é pedido isso para a gente, né? Energia mecânica, você tem que lembrar. A energia mecânica é constituída pela soma de duas energias. A energia cinética e a energia potencial. Nesse nosso caso aqui vai ficar assim, então. A expressão da energia cinética é massa-velocidade ao quadrado sobre 2, a energia de movimento, mais a energia potencial elástica, que é a energia armazenada pela mola, que é Kx ao quadrado sobre 2. Não tem jeito aí. Para saber resolver essa expressão aí, né? Esse problema, você tinha que saber essas duas expressões que constituem a energia mecânica, tá? Aí tem um elemento, só que eu não tenho, que é a velocidade, a velocidade linear. Mas se você se recorda, no item anterior, eu descobri a velocidade angular. Então, vou usar a mesma expressão do item anterior para descobrir agora a velocidade linear. V igual a ωr, tá aí. Vou colocar lá do lado. O ω é 10, né? Eu descobri no item anterior. E o raio vale 0,3. 0,3 vezes 10 dá 3. Então, a velocidade é 3. Substituo agora na expressão aqui, ó. Massa vale 1, né? Do bloquinho. Velocidade 3 ao quadrado sobre 2. O K, ele deu no enunciado que é 300. O X, lembre-se, é o deslocamento da mola, né? 10 centímetros, 0,1 metro quadrado sobre 2. Então, 9 por 2 dá 4,5. E na outra expressão, eu tenho lá o 300 por 2 dá 150 vezes 0,01. 1,5. 4,5 mais 1,5 vai dar 6 joules. Essa é a energia mecânica do sistema massa-mola nessas condições. Nesse item é pedido o intervalo de tempo que demora desde o início da situação, repouso total, né? Até o momento que o bloquinho estica a mola de 30 centímetros. Bom, no final do enunciado, ele fala sobre a potência de um motor que gira o sistema como um todo. A potência de 0,3 watts. E aí, o que tem a ver a potência com o tempo? Bom, tem uma expressão manjadíssima, né? Porque no item anterior eu calculei a energia mecânica, lembra? Então, eu tenho a energia, tenho a potência, ele pede o tempo. A expressão que eu vou usar é a própria definição de potência média, né? Potência, energia por tempo. Potência, 0,3, a energia eu calculei no item anterior é 6, né? 6 joules. E encontro o Δt. Troca de lugar aí o Δt com 0,3. Então, vai ficar 6 dividido por 0,3 vai dar 20 segundos. É o intervalo de tempo desde o início, né? Estava parado até o momento que a mola ficou esticada de 30 centímetros. Ok?